Meu nome é Zilinda, moro aqui em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu sou a mãe do Wesley, Blue Cap da Azul. Olá pessoal, meu nome é Wesley, trabalho na Azul Linhas Aéreas. E nessa data, dia das mães, a Azul reservou uma excelente surpresa para minha mãe. Ele é tão apaixonado pela aviação, que o sonho dele é um dia ser piloto. E aí, nas férias dele, ele falou, mãe, eu vou para Recife. Aí, eu agi de coragem e fui com ele. Foi o primeiro filho na barriga, né? Que eu nunca tinha andado de avião, então, para mim, foi uma experiência, sim. E, para mim, foi uma grande satisfação essa viagem que eu fiz. Mas, sinceramente, vai ficar guardado na minha memória. Eu, em primeiro lugar, gostaria que eu me analisar as mães. E eu sei que, indiretamente, cada uma participa do dia a dia dos seus filhos, né? É, obrigada. Eu quero agradecer, gente, coração azul. Eu poder, assim, falar do amor que eu tenho para o meu filho. Muito obrigada mesmo, de coração, tá? Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.